Música Uma das obras mais importantes da história da pintura é o Nascimento de Vênus, do artista italiano Sandro Botticelli. Ele a pintou em 1484. O quadro retrata o nascimento da deusa da beleza chamada de Vênus pelos romanos e de Afrodite pelos gregos. A lenda segundo o qual o quadro fora criado conta que Urano e Gaia, respectivamente o céu e a terra, uniram-se para gerar os titãs. Porém, um de seus filhos, que representa o tempo, castrou o pai com uma foice e jogou os restos genitais no mar. Com isto, se produziu uma espuma e no seio desta nasceu a deusa da beleza chamada Vênus. Esta obra é considerada revolucionária, pois foi a primeira obra de grande escala que reproduzia um tema não ligado à igreja, mas à mitologia greco-romana, tão admirada pelos artistas e eruditos da época. A personagem principal da pintura, Vênus, é representada de maneira clássica, cujo olhar parece voltar-se para dentro de si. A sensualidade do corpo é atenuada pela mão que esconde o sexo. O tom da sua pele e a pose fazem alusão às estátuas de mármore da Roma Antiga. Do lado esquerdo aparece o personagem Zéfero, ou Vento Oeste, que é filho de Aurora, o Amanhecer. Abraçado a nifa Clóris, sopra suavemente Vênus até a praia. Eles estão rodeados por rosas. Segundo a mitologia antiga, quando a deusa do amor nasceu, a rosa fora criada como símbolo do amor, que apesar de seu perfume e beleza refinada, possui espinhos para lembrar que o amor pode ser dolorido. Ao lado direito está uma nifa assistente chamada Hora. Ela representa a primavera, estação que traz a renovação e o renascimento. Está vestida com um longo vestido florido que ondula o vento. Notamos também o bosque de laranjeiras no plano direito do quadro. As ondas do mar foram inventadas num padrão diferente do convencional. Em vez de imitar as ondas do mar, o artista estilizou em formato de V, que se modificam à medida que se aproximam da parte inferior da concha. Uma característica presente nas obras de Botticelli é o contorno bem delineado do corpo, especialmente das mãos e dos pés. Mostrando um dos mitos clássicos da história da humanidade, Botticelli nos transporta para um mundo fantasioso e poético, através dos personagens bem elaborados e das cores bem definidas e suaves.